Olá pessoalzinho querido sejam todos bem vindos porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal Bom pessoalzinho querido neste vídeo eu vou fazer a resenha deste poligel que chegou aqui em Sorocaba O Franco vai colocar aí o nome da marca para vocês na tela CSD vem 30 gramas eu paguei R$13,99 e a cor dele é uma cor um rosa nude Aqui está falando sugar color tá está tudo em inglês como sempre é um produto chinês eu acredito aqui diz que na cabine de LED Ele seca em 30 segundos e na cabine UV seca em 90 segundos eu vou fazer aqui para vocês então a resenha deste poligel Esse site aqui é Arca do Tesouro né eu já procurei na internet para ver se eu conseguia comprar o produto direto né do site Mas eu não encontro tá o Franco vai colocar aí na tela para vocês é Arca do Tesouro se por acaso vocês acharem Esse site deixa o link aqui embaixo no comentário para mim porque eu não estou conseguindo achar Então nós vamos começar a fazer a resenha desse produto para a gente ver Lembrando que eu não sou uma especialista em alongamentos de unha Eu adoro acho lindo demais a técnica de alongamento de unha no poligel Porém pessoalzinho querido eu tenho um problema que eu acho que é um problema meu Eu tenho aflição com o poligel por ele ser muito duro e muito grudento né Então pode ser que eu cometa erros aqui ao fazer este essa resenha Mas acompanha o vídeo até o final porque no final do vídeo se eu cometer algum erro Eu vou falar aonde eu errei porque eu errei e como evitar esse erro tá bom Então eu já fiz resenha deste poligel aqui o FGT eu acho ele muito assim ele não tem tanta consistência Eu vou até abrir aqui para vocês verem tá ele é mais molinho né do que esse daqui que nós vamos fazer a resenha E eu acho que essa marca não é muito boa porque ele não seca perfeitamente na cabine Porém eu não sei se é o produto ou se é a minha cabine Porque a minha cabine eu já tenho há mais de um ano e vocês já sabem né A cabine ela tem uma vida útil conforme você vai usando ela vai enfraquecendo e você precisa trocar Mas no teste que eu já fiz aqui com esse poligel aqui isso não aconteceu ele secou 100% não tive nenhum problema tá Então nós vamos começar eu vou abrir ele aqui é 90 gramas né como eu já expliquei para vocês Então gente eu vou usar este molde F1 pelo teste que eu já fiz com esse produto aqui Eu escolhi eu achei melhor escolher o molde F1 um pouquinho maior do que a unha natural da unha natural da cliente Ou aqui no meu caso da mão mecânica Porque esse produto ele é muito consistente ele é bem duro mas bem duro mesmo E por eu não ter assim muita prática né com alongamento no poligel eu vou ter dificuldade Eu tive pelo menos no primeiro teste eu tive a dificuldade para espalhar ele no molde Mas vamos lá né vamos começar então meu monômero tá aqui eu vou usar o monômero normal tá De alongamento mesmo no caso do poligel eu não vou usar o monômero do dentista E um outro detalhe também no teste que eu já fiz é no acrílico eu começo a colocar o produto da ponta para a cutícula Mas no poligel eu vou inverter eu vou começar a colocar o produto da cutícula para a ponta tá Eu vou usar aqui para não dizer depois né que foi ah foi o pincel que que eu usei errado que não deu certo Então eu decidi usar o pincel próprio né de poligel para poligel ele tem a espátula e tem o pincelzinho aqui Esse pincel é pessoalzinho querido aqui em Sorocaba eu paguei 17 reais ele é caro e não é de uma boa qualidade também tá Tem aí é pincel próprio para o poligel com qualidade melhor Mas no começo a gente não pode investir muito a gente tem que fazer de acordo com a as condições né que a gente tem né Eu vou procurar trabalhar um pouquinho rápido porque o poligel ele seca com a luz e eu tenho muita luz aqui né Eu tenho duas lâmpadas uma de cada lado da minha bancada e tenho uma aqui em cima E essa luz eu não sei se ela é LED ou se ela é fria Se for LED a tendência de secar o produto ela contribui para que o produto seque mais rápido Por isso que não é indicado quando a gente vai trabalhar com o gel ou com o poligel A gente não usar esse tipo de lâmpada O pit aí no caso aí para vocês se vocês precisam de iluminação artificial Procure é lâmpada fria não lâmpada de LED tá Bom vamos começar aqui eu já falei demais aqui né Como eu falei ele é muito duro eu vou espremer aqui bastante Tá para mim ver se eu não preciso ficar repetindo Eu vou deixar para vocês verem né Muito muito duro para sair Eu acho que essa quantidade é razoável eu poderia usar a espátula mas eu não vou usar Eu vou colocar ele direto aqui no molde porque ele é muito duro e ele não vai escorrer Tá ok coloquei aqui tampa imediatamente o seu produto coloca longe da luz E vamos abrir agora o nosso monômer monômer da XZD e vamos começar a modelar isso daqui para ver o que vai dar Lembrando vocês que eu fico muito afrita quando eu vou usar um produto que fica grudando na minha mão Ou grudando naquilo que eu estou trabalhando Então lembrando agora tá Eu vou fazer ele descer da cutícula para a ponta Porque eu preciso acertar melhor No poligel A gente também tem que tomar os devidos cuidados com a lateral Tá para não dar os famosos dentinho né Porque se der dentinho é na hora de lixar né Vai detonar o trabalho tá Eu vou ver se não é Vou fazer o possível aqui Para que não seja necessário eu colocar mais produto aqui tá Vamos tentar Aqui ó eu vou dar uma acertadinha aqui para mim não precisar sofrer também na lixa E vou descer o produto bem mais para baixo Para a ponta E deixar bem fininho ali na cutícula Ó ele começou a sair para fora aqui eu já vou trazer para dentro Porque se eu deixar ele saindo para fora aqui Eu vou ter problemas na hora de colocar ele na unha né Seja na unha artificial ou seja aí numa cliente vai me dar problema né Vou virar novamente o molde Vou molhar ali para mim acertar a lateral aqui A cor dele é uma cor muito bonita Dá para fazer encapsulado com ele também né Nesse tom Eu não comprei outro tom porque não tinha só tinha esse daqui Então eu peguei só um e depois também eu não conheço a marca Então eu fiquei com medo de pegar mais Mas o precinho não tá ruim não Eu também gosto de verificar para mim ver se tá tudo ok É se não tá faltando produto em nenhum lugar Vou pressionar mais um pouquinho Porque eu acho que não tá muito legal aqui Vai acertando ele aí com o pincelzinho Quem tem prática a gente faz isso rapidíssimo né Na hora praticamente Eu achei pessoalzinho querido que tá muito fina essa minha camada aqui Tá Então o que eu vou fazer Eu vou pegar o meu poligel de novo E vou colocar mais um pouquinho aqui Para a gente ver Que Para não ficar muito, muito, muito fininha Vou colocar O produto aqui De novo Já fecho ele rápido E ponho longe da luz Vou virar A parte da cutícula Para a parte de cima E já vou trabalhar ele aqui É duro mesmo Mas bem duro Tá Você tem que usar Bastante O pincel Para acertar E juntamente Lógico né Com o monoma Prestando atenção Lembrando mais uma vez As laterais Ó Quando ele começa a grudar Assim gente do céu Eu me desespero Vou tirar Saiu para fora aqui Eu vou tirar Eu já vi Que eu vou ter problema Quando eu colocar Essa unha Na lâmpada Tá Mas Na lâmpada não É na unha Mas eu vou Explicar para vocês Aonde Que foi Que eu já Errei aqui De cara Ó Aqui deu bolha Eu vou tirar Essa bolha Porque não pode Ficar a bolha Desmanchei ela E vou Acertar aqui De novo Eu estou usando Bastante monomer Gente Porque ele é Muito consistente Tá Se você Não usar O monomer Ficar esfregando O pincel Aqui em cima Sem colocar o monomer Você vai detonar O pincel Então Vale a pena Prestar atenção Nesse detalhe Tá Ó Bolha Não pode De jeito nenhum Vamos tirar a bolinha E vamos acertar Em nenhuma técnica De alongamento Pode ficar bolha Tá Porque se ficar bolha Pode dar Uma infiltração Na Na unha Da cliente Causar aí Uma Uma Micose E isso aí Não é legal Né Então a gente Tem que já Mesmo na Na fase De treino A gente já Tem que estar Bem atento A isso Por que que eu Exagerei aqui Vocês vão falar Assim pra mim Ai Bernadete Não precisava Exagerar Nessa parte aí Eu exagerei Por que? Porque eu não quero Perder o produto Aqui Porque eu estou Com medo Né Que fique Dentinho Por isso Que eu exagerei Um pouquinho Aqui ó Na lateral Tá Então agora Eu vou esperar Mesma coisa Do acrílico Tá Eu vou esperar O monômer Evaporar Antes de colocar Ele na unha É lógico Que ele não Vai secar O poligel Precisa Da cabine Vamos esperar Um pouquinho Então Esse monômer Evaporar Aí eu levo Na unha Sem nenhuma Preocupação Bom pessoalzinho Querido Eu esperei O monômer Evaporar Já pegou Um espelinho Aqui Tá Agora eu vou Colocar ele Na unha Tá Respeitando A parte Da cutícula Aqui ó Eu vou mostrar Pra vocês O que aconteceu Aqui comigo Tá Eu vou dar Uma pressionadinha Ok Já existe Um tipo De presilha Próprio Para Poligel Tá Tem no mercado Livre Pra você Comprar Ela é diferente Dessas outras Presilhas Que a gente Tá acostumada A usar Ela funciona Mais ou menos Como um Prendedor de roupa Você coloca Né O molde F1 Na unha Da cliente Depois você vem Com a presilha Do lado E coloca Tá Ela é bem parecida Com um Prendedor de roupa Em lojas Aqui em Sorocaba Eu nunca vi Mas eu sei Que no mercado Livre tem Mas no meu caso Aqui ó O que que aconteceu Aqui né O produto Ele é bem duro Bem consistente Então ele não Voltou Quando eu pressiono Ele não volta Né Então agora O que que eu vou fazer Aqui Aqui eu fiz Uma cagada Daquelas Tá O produto Passou pro lado É muito grudento Né E eu fico afrita Com essas coisas Eu acabei Sujando O molde F1 Pro lado De fora Mas depois Que eu tirar Ele da cabine Aí eu vou ver Como que eu vou Resolver isso E eu vou mostrar Aqui pra vocês Tá Então dê a pressionadinha O que sai Pra fora Você tira Pede Pede Gentilmente Para a cliente Virar Ai gente Tá pegando Pelinho Aqui Tá Mas é Por causa Do produto Ser muito Grudento Se você Aí você Dá uma olhada Na parte Na parte de baixo Do mesmo jeito Do acrílico Né Na hora Que você Dá uma A pressionada O que que acontece O produto Vem pra frente Então você Precisa Acertar Aqui Então é É a mesma Coisa Do acrílico Você acerta Se você Quiser Você já Acerta Aqui a pontinha Também Pra ficar Fácil Pra você Lixar Depois E o produto Que saiu Pra fora Da unha Natural Da cliente Você puxa Pra fora Acerta Os possíveis Dentinhos Que ficou E tudo Bem Né Agora Nós vamos Levar Esse produto Aqui Né Essa Essa unha Aqui Lá na cabine Eu vou deixar O tempo Necessário O tempo Que o fabricante Fala Que é Na cabine De LED 30 segundos Vamos ver Se realmente 30 segundos É o suficiente Mas como eu quero Levar pra vocês Esse vídeo Até o final Eu vou deixar Um minuto Na minha cabine Tá Eu trago a cabine Pra cá Agora E vou deixar Um minuto Aqui Ele secando Porque eu acho Que 30 segundos É muito pouco Por causa Da minha cabine Eu não estou Muito confiante Com essa cabine Que eu estou usando Nesse momento Muito bem Um minuto Ficou Na cabine Como eu falei Pra vocês Eu fiz Uma lambuzeira Danada Né Então agora Antes de tirar O molde Eu vou Pegar um pouquinho De álcool 70 E vou limpar Aqui em cima Aí você não precisa Se preocupar Porque o gel Ele já secou Então eu vou Limpar O molde Por cima Pra não Pra ficar É assim Fácil Pra mim Retirar Ele Tá Porque se ele Ficar grudento Aí Na hora Que você vai Tirar o molde O que vai acontecer Ele vai estar Bastante duro Bem duro E aí vai Acontecer o que Deformar O molde F1 Porque o molde F1 Conforme a gente Vai usando Ele E forçando Para retirar Ele vai Ficando Né A gente vai Forçando Assim Força de um jeito Força do outro Ele vai Perdendo A forma Dele Então Aí Aí Ele precisa Ser descartado E você Precisa Né Às vezes Até comprar Um outro Uma outra Caixa Então Evite Na hora De fazer Esse processo Ficar Virando o molde Pra lá E pra cá Tá Ele tem que Soltar Levemente Da unha Tá No meu caso Aqui Até que Tá bem Fácil Ó Ele já Tá desgrudando Ok Ó Saiu Facinho 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 Tá bom Agora Pessoalzinho Querido O processo Olha como Ficou bem Longa Essa unha E ficou Até que Bem legal Agora O que Que eu Vou Fazer O processo De sempre Né Eu vou Acertar O tamanho Mas eu Vou Deixar Ela Bem Grandona Pra gente Ver Né Como Que ela Vai Ficar Aqui Tá Vou Cortar Só Um Pedacinho Aqui Da Pontinha Ok Bem Pouquinho Aqui E agora A gente Vai Para o Lixamento Técnico Né Que em Todos Os Alongamentos É Necessário A gente Eu Né Começo Gosto De começar Sempre Na lateral Né Tem gente Que gosta De começar Aqui Ó Mas eu Não gosto Disso Por quê? Porque eu Tenho medo De exagerar Depois Eu vou Ter que Lixar Lateral Eu Tenho medo De passar Um pouquinho Do limite E tirar A curvatura C Que o Molde F1 Já Me dá Então Eu começo Aqui Ó Sempre Na lateral Eu acerto Os dois Lados Pode Pode Usar A lixa Manual Ou Motor Se você Quiser Porque a gente Não pode Deixar É Produto Próximo Da É Grudado Na cutícula Ou na lateral Da unha Da cliente Porque aí O alongamento Vai acabar Descolando Né E E vai cair Tá Então venha Delicadamente Com a sua Lixinha manual Ou com Motorzinhos Com o motorzinho E vai fazendo Esse trabalho Porque O poligel Ou qualquer Outra técnica De alongamento Que você Usa É Usando O molde F1 A gente Sabe Já que O trabalho De Lixamento É um trabalho Assim Bem Bem mais Fácil Então vamos Trabalhar Aqui Nesse Nessa unha Fazendo Esse Lixamento Básico Né Só tirando O brilho Dele Da unha Bem delicadamente Pra gente Poder Colocar A cobertura Tá Bom pessoalzinho Querido O lixamento Básico O lixamento Técnico Eu já fiz Lateral Próximo Da cutícula E O comprimento Aqui Agora nós vamos Virar A mão Né A gente vai pedir Pra cliente Virar a mão A gente dá Uma olhada Aqui embaixo Tá mole Porque A unha Tá colada Aqui Tá Tá perfeito Aqui embaixo Pra mim Tá Eu posso Até Né Dar um Pequeno Acerto Aqui Mas nem É necessário Por quê? Porque eu espalhei Bem o produto Eu distribuí Bem ele Então Praticamente Não ficou Nada Ficou bem Nivelada Com a unha Natural Não tem Produto Grudado Na pele Da cliente Então Agora Eu gosto De trabalhar Né Ver como Que ficou A curvatura Então Eu vou até Tirar Daqui Pra que Vocês Possam Ver Né Ó Como vocês Estão Vendo Tá Bem Grossa Aqui Né Então Eu vou Usar Aqui Para Fazer A curvatura Deixa eu Colocar Aqui Novamente Vou Pegar A minha Bloquinha Como Eu sempre Já Eu já Falei Pra vocês Em alguns Vídeos Aí O meu Motor Ele Não É um Motor Muito Potente Tá Mas Se O seu Motor For Um Bom Motor Bem Potente Você Vai Fazer Isso Muito Rápido Você Vai Encostar Ali E Já Vai Tirar Né Deixar A ponta Da unha Bem Fininha Ok Acho Que Já Tá Bom Eu Acho Que Já Deu Agora Eu Só Vou Fazer Mais Um Lixamento Aqui Pra Acertar O Comprimento Porque Quando A gente Usa O Motorzinho Pra Ajudar Na Curvatura Né Pra Destacar A Curvatura A Gente Acaba Atrapalhando Também O Comprimento Tá Tá Desencaixando Aqui Bom Tá Terminadinho Né Daqui a pouco Eu já Vou Mostrar Aqui Pra Vocês Agora Eu Vou Fazer Só Uma Limpezinha Aqui Pra A gente Poder Tirar Limpar Bem Eu Limpo Bem Por Baixo Também Da Unha Ok Agora Eu Vou Aplicar Aqui Uma Camada De Top Coat Deixa eu Tirar Essas Coisas Daqui Vou Vir Agora Com A Cobertura Final Ok Agora Eu Vou Levar Pra Cabine Do Top Coat Secar Por Completo Aqui Bom Pessozinha Querido Está Aqui A Nossa Unha O Nosso Alongamento Finalizado Isso Daqui Né Que Vocês O Franco Vai Se Aproximar E Mostrar Pra Vocês Vocês Vão Ver Aqui Uma Marquinha Mas É A Unha Seria Unha Natural Da Cliente E Aqui Onde Vocês Estão Vendo Que Tem Uma Manchinha Aqui É A Fita Dupra Face Que Eu Uso Pra Colar A Tip Aqui Pra A gente Fazer Tá Agora Eu Vou Retirar Aqui Mostrar Aqui Pra Vocês A Curvatura Né Achei Que Ficou Muito Boa Curvatura Vou Colocar Aqui Agora Nós Vamos Testar Esse Alongamento Aqui Pra Ver Se Dá Pra Confiar Ou Não Tá Vamos Lá Eu Vou Colocar Aqui Super Duro Pra Cortar Ó Cortei Olha Pra Vocês Verem A Estrutura Da Unha Tá Bem Bem Resistente Mesmo Mas Bem Resistente Tá Ó Isso Aqui Não Quebra Com Tanta Facilidade Não Tá Então Gente Eu Acho O Seguinte Tá Produto Esse Produto Né Baseado Se Baseando Né No Custo Dele Vale A Pena Eu Gostei Bastante É Uma Pena Que Aqui Em Sorocaba Só Veio Essa Cor Aqui Né E Eu Adoro O Branco Né É Pra Fazer Mistura Né Pra Fazer A Baby Boomer Repito Pra Vocês O Preço Aqui Em Sorocaba Né 13 99 30 Gramas Bom Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Se Vocês Gostaram Comente Aqui Embaixo Qualquer Dúvida Deixa Aqui Embaixo No Comentário Que Eu Respondo Se Você Acha Que Eu Dei Ou Cometi Algum Erro Também Deixa Aqui No Comentário Falando Você Errou Nessa Parte Aí E Eu Aceito Qualquer Crítica Desde Que Ela Seja Bem Construtiva E Colocada De Um Modo Educado Também Tá Bom Pessoal Querido A gente Vai Se Ver No Próximo Víde Um Grande Beijo Tchau Tchau